Força tática da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Itaoca conseguiram tirar de circulação armas e também drogas. O flagrante aconteceu após a composição passar por um berco na rua Conegulima, Sucupira. Os suspeitos teriam visualizado a viatura e fugiram pela Travessa Vitória. Chegando ao local, os PMs vasculharam a área e embaixo de uma das madeiras encontraram uma garruncha municiada. Além da arma, foi apreendido também 210 trouxinhas de maconha. O flagrante foi conduzido ao 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim.